Amado Espírito Santo, acendei em todo o meu ser a Vossa luz, que me leva a penetrar e a descobrir os mistérios do amor deste Deus que se derrama sobre nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos a esta palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazida pelo evangelista São Lucas, capítulo 1, dos versos 39 a 47. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Neste texto, Deus fala que o primeiro lugar que ele quis ir visitar foi uma família. Logo que pela força do Espírito Santo, o verbo se faz carne no ventre de Maria. Maria levanta-se às pressas para uma região montanhosa de difícil acesso para dirigir-se a uma família. Que importância Deus dá para a família? Quis nascer numa família. A primeira visita foi para uma família. Em que condições estava Zacarias? Estava muda-se, talvez envergonhado diante de tantas situações que lhe haviam acontecido? Isabel, de idade avançada, com a dor do coração de ter sido estéreo todos aqueles anos. A gravidez de João Batista não tinha sido suficiente para curar a sua mágoa, a sua decepção, a sua depressão diante do fato de ter sido estéreo. E ser classificada como amaldiçoada, porque era assim que se pensava naquele tempo onde o casal não tinha filhos. Todo este peso no coração de Isabel morreu, foi dissipado no abraço de Maria. E mais que isso, Jesus Cristo, que estava no ventre de Maria, assumindo o crescimento da natureza humana, certamente pulou para o ventre de Isabel para abraçar João Batista. Onde mais adiante, o próprio Jesus diz, maior dos profetas, nascido de mulher. Não terá sido este abraço dado a João Batista, porque sua mãe disse, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino que está no meu ventre exultou de alegria. E quando se fala de alegria, se fala da presença do Espírito Santo. Jesus batizou João Batista no Espírito Santo para ser o maior dos profetas, ainda quando estava no ventre de sua mãe Isabel. E tudo isso aconteceu com a visita de Maria. Diante desta palavra, precisamos dizer a Jesus, visita-me também. Visita minha família. Permita, amado Deus, que tua mãe nos abrace. Venha encher de bênçãos a nossa casa, porque a grandeza de Maria está em ser sempre a portadora de Jesus. E quando Jesus chega, faz nova todas as coisas. E que Nossa Senhora conosco nos ensine a dizer, Que Nossa Senhora complete tudo isso que falta em nossa pobre e fraca oração. Mas que saibamos que quando Maria chega, Maria nos traz Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Maná. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Amém. Jesus Cristo, o Filho de Deus, 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 o Fil